Sostener Aguarde Sostener Aguarde Sostener Aguarde Invitação Convite Invitación Convite Invitación Convite Invitación Convite Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Bosque Floresta Vuelo Asiento Asiento Capitão Retraçar Limora Retraçar Limora Retraçar Limora Retraçar Limora Sujetar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Apertar Torre Sostener Aguarde Sostener Aguarde Invitación Convite Invitación Convite Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas Bosque Floresta Bosque Floresta Vuelo Voar Vuelo Voar Assento 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 Capitán Capitão Capitán Capitão Retrasar Demora Retrasar Demora Sujetar Apertar Sujetar Apertar Torre 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 Lejos Longe Lejos Longe Lejos Longe Lejos Longe Salir Partem. Partem. Desejo. Portón. Portão Javião Tablero Unido Estátua 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 Longe Salir Partem Partem Deseo Desejo 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 No exterior Avion 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 Tablero Borda Tablero Borda Unido 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 De mit Estátua 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 Extranjero. Libertad. Liberdade. Distância. Constructor. Constructor. Deprimir. Deprimir. Abaixar. Deprimir. Deprimir. Abaixar. En ninguna parte. Lugar algum. 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 Salvar. Salve. 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 Cinturon. cinto, cinturón, cinto, cinturón, cinto, cinturón, cinto, basura, lixo, basura, lixo, reciclar, 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 extranjero, 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 Liberdade Distância Constructor Deprimir Abaixar Em ninguna parte Lugar algum Salvar Salve Salvar Salve Cinturón Cinto Cinturón Cinto Basura Lixo Basura Lixo Reciclar 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 Frel Baño Bañar banho prestar emprestar 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 líder 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 em lugar em vez de 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 porcento 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 Cepillo, escovade, cepillo, escova, cepillo, escuvovade, cepillo, escova. Mais bem, ver 13, mais bem, ver 15, mais bem, ver 13, mais bem e 10, Tierra Oriental Frase Banho Prestar Líder 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 Cepillo Escova Cepillo Escova Más bien Envés Más bien Envés Tierra 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 Oriental 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 Hidalgo Cavalheiro Hidalgo Cavalheiro Hidalgo 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 Cavalheiro Agradable agradável aerolínea aerolínea vencimento grifo toc grifo esperar espero esperar espero enorme imenso enorme e enorme e imenso impressionante impressionante costa 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 ninguno nem ninguno nem ninguno nem ninguno nem hidalgo hidalgo cavalheiro hidalgo cavalheiro agradable agradável 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 aerolínea si aérea si aérea debido vencimento debido vencimento agosto no grifo clópico grifo 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 clópico t pigro grifo Impressionante. Costa. Ninguno. Nem. Hierba. Grama. Grama. Hierba. Grama. Hierba. Grama. Océano. 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 Oveja. 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 Ovelha Calendário Calendário Deus Reutilizar Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Rezo Preguntarse Maravilha Preguntarse Maravilha Preguntarse Maravilha Amizade Amistad Amizade Amistad Amistad Amizade Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Herva Herva Grama Herva Grama Océano 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 Oveja 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 Ovelha Calendário 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 Deus Reutilizar Preguntar-se Maravilha Culpa Amistad Regalo Presente Esfuerzo 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 Honestidad 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 tesouro problema honesto inteligente soplo golpe soplo golpe batida golpe batida golpe batida golpe batida sal alma 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 alma, trastornado, satiap, trastornado, satiap, trastornado, satiap, esforço, esforço, honestidade, tesouro, 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 problema, 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 honesto, 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 inteligente, 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 soplo, golpe, soplo, golpe, golpe, batida, golpe, batida, alma, 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 trastornado, chateado, trastornado, chateado, perdoar, 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 coração, 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 importar, importam, importar, importam, importam, importar, importam, increíble, incrível, Incrível 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 Humano 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 Kilómetro KILOMETRU ZONA SOLITARIO DISOLADO SOLITARIO RESULTADO 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 Resultado, Llenar, Preenchir, Perdonar, Perdoar, 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 coração importar incrível incrível humano quilômetro zona área solitário desolado resultado 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 llenar preencher llenar preencher silencio 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 valle 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 tipo 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 idioma língua idioma língua idioma língua idioma língua metro 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 Metro. Pácer. Pastar. Suponer. Suponha. 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 Subonha. Hermoso, bonito Hermoso. Bonito. Hermoso. Bonito. Hermoso. Bonito. Fértil. Fertil. 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 Por lo tanto, é sin sendo. 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 Silencio. 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 Valle. Val. Valle. Vale Tipo 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 Idioma Língua Idioma Língua Metro 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 Pácer Pástar Pácer Pástar Suponer Supoña 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 Hermoso Bonito Hermoso Bonito Fértil Fertil Fértil Fertil Por lo tanto Assim sendo Por lo tanto Assim sendo Vacaciones Período Férias Vacaciones Período Férias Vacaciones Período Férias Vacaciones Período Férias Organización 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 Gerir Machucar Gerir Machucar Gerir Machucar Todo Saltar Contar Contagem Tarro Evitar Evitar Espejo 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 Entrenar Trem, entrenar, trem, entrenar, trem, entrenar, trem, vacaciones, período de férias, vacaciones, período de férias. Organización, 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 herir, machucar, herir, machucar. Todo, 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 todo. Saltar. 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 Contar. Contagem. Contar. Contagem. Tarro. Pot. Tarro. Pot. Evitar. Evita. Evitar. Evita. Espejo. Espelho. 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 Entrenar. Trem. Entrenar. Trem. Mitad. Metad. Mitad. Metad. Mitad. 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 Guerra. 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 Trimestre. 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 Fim. Tratar. Tratar. Crer. Acreditam. Fantasma. 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 Truco. Truc. Truco. Truc. Truco. Truc. Truco. Truc. cosecha. cuña ita. cosecha. cosecha. сеMar. Celebrar, com humoro, celebrar, com humoro, celebrar, com humoro. Mitad Guerra Trimestre Fin Tratar Crer Acreditam Fantasma 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 Truco Truque 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 Cosecha Colaita Cosecha Colaita Celebrar Con humor Con humor T .... Ya que Estilo Tradicional 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 Crescimento 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 Corar Occidental 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 Empezar Inicio Empezar Inicio Empezar Inicio Empezar Inicio Inundar 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 Desastre Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Terremoto Ya que Desde ya Ya que Desde ya Estilo 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 Tradicional Crecimiento Orar Orar Occidental 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 Empezar Inicio Inundar 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 Desastre 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 Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Viento 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 Todavía Inundar Todavía Inundar Todavía Inundar Todavía Inundar Ceniza Cinza Ceniza Cinza Ceniza Cinza Ceniza Cinza Destruir Estalhar Entrar em erupção Estalhar Entrar em erupção Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Tormenta Tempestade tormenta, tempestade, cena, chantar, cena, chantar, cena, chantar, cena, chantar, dentro, enterrar, 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 excepto viento viento todavía ceniza destruir destruir estallar entrar em erupción tormenta tempestad tormenta cena chantar cena chantar dentro 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 enterrar 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 excepto 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 batería Bateria 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 Caridade 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 Monstruo Completar Completo Completar Completo Completar Completo Completar Completo Futuro 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 Cansado 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 conduzir sentido sentido velocidade 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 empurrar 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 bateria 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 caridade 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 monstruo 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 completar completo completar completo futuro cansado conducir dirigir sentido velocidade empurrar empujar comprobar verifica comprobar verifica comprobar verifica costo 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 a la aze sistema sistema paga pergar siglo seco siglo seco siglo seco seco acto haja acto haja acto haja mundo 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 mordedura mordida mordedura mordida mordedura mordida mordedura mordida mordedura mordida rica rica costo 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 ala asa ala asa ma a s o s Haja, acto. Haja. Mundo, mundo. 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 Mordedura, mordida. Mordedura. Mordida. Hacer, faço, entre, 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 entre. Antigo Máquina 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 Medida Misterio Misterio Sencillo 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 Sintos TUMBA HERAMIENTA 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 VALIOSO 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 LADRILLO TISOLO LADRILLO TISOLO LADRILLO TISOLO ENTRE 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 MÁQUINA 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 MEDIDA 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 Sencillo, simples, sencillo, simples, tumba, túmulo, tumba, túmulo, herramienta, ferramenta, herramienta, ferramenta, valioso, 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 ladrillo, tijolo, ladrillo, tijolo, emperador, 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 tráfico, 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 Prensa. Pressione. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência Chorro Retraso Hacia Em direção a Pirâmide 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 Exterior Aeropuerto Aeropuerto Emperador Tráfico Prensa Amigo por correspondencia Chorro Jato Retraso Retraso Atraso Hacia Em direção a Pirámide Pirámide Exterior Exterior Aeropuerto 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 Pavimentar 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 Sério. Sincer. Sério. Sincer. Sério. Sincer. Sério. Sincer. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Incrementar. Aumentar. Incrementar. Aumentar. Costoso. Caro. Costoso. Caro. Costoso. Caro. Fallar. Falhou. 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 Falhar. Falhou. Fallhar Falhou Cultura 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 Robar Rubar 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 roubar pollo perfeito Pavementar Sério Sério Sincero Saludar Cumprimentar Saludar Cumprimentar Incrementar Aumentar Incrementar Aumentar Costoso Caro Costoso Caro Fallar Falhou Falhar Falhou Falhou Cultura Cultura Construita Robar Rombar 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 perfeito dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de perceber ya sea o ya sea o ya sea o apesar de que apesar apesar de que apesar a pesar de que apesar a pesar de que apesar brazo 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 ciego 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 ciego, cego, 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 entrenador, treinador, entrenador, treinador, treinador, direcção, 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 guia, 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 gu operação polo dar-se cuenta de já seja apesar de que apesar braço 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 direcção direcção guia 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 operação 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 polo 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 poder 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 ruta rota 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 seri 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 serias perder 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 sugerir 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 Galeta Biscoito Galeta Biscoito Galeta Biscoito Galeta Biscoito Alegre 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 Diamante 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 Aunque Apesar Aunque Apesar Aunque Apesar Cintilação Poder 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 Rota 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 Série Serias Série Serias Perder Perderes Perder Sugerir 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 Galleta Biscoito Galleta Biscoito Alegre 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 Diamante 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 Aunque Apesar Aunque Apesar Centelleo Centelleo Cintilação Centelleo Cintilação Cumbre Simaira Cumbre Simaira Cumbre Simaira Cumbre Simaira Tambor 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 Verdadeiramente reunião 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 separar separado separar separado separar separado separar separado diferença 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 minusválido deficiente minusválido deficiente Minus válido Deficiente Minus válido Deficiente Conquistar 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 Inmersião Mergulho Inmersión Mergulho 력ulho Mergulho Mergulho Amado 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 Cumbre CIMAEIRA CUMBRE CIMAEIRA TAMBOR 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 VERDADEIRAMENTE 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 REUNIÃO 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 SEPARAR SEPARADO SEPARAR SEPARADO DIFERENCIA 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 MINUSVÁLIDO DEFICIENTE CONQUISTAR 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 INMERSIÓN MERGULHO AMADO 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 FEIO 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 TECHNOLOGIA 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 Largo, amplio, largo, amplio, largo, amplio, largo, teléfono, tufão, teléfono, tufão, teléfono, tufão, teléfono, tufão, cerebro, cerebro, Cerebro Corto Intercambiar Troca Intercambiar Troca Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Apenas. Dificilmente. Feo. Feio. Feo. Feio. Cavalho. Cavalo. Cavalho. Cavalo. Tecnologia. 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 Lento. 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 Amplio. Largo. Amplio. Largo. Telefono. Tufon. Telefono. Tufon. Cerebro. 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 Corto. Baixo. Corto. Baixo. Intercambiar. Troca. Intercambiar. Troca. Apenas. Apenas. Difícilmente. Apenas. Difícilmente. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Permitir. 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 Músico. 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 Realizar Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Piloto 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 Cuidado 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 independência 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 volverse turnar-se volverse turnar-se Volverse Turnar Volverse Turnar Concurso 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 Dirigir Conduzir Dirigir, conduzir, permitir, 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 músico, 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 realizar, 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 desperdícios, recusar, desperdícios, recusar, piloto, 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 piloto. Cuidado, 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 cuidado. Independência, 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 independência. Volverse, turnar-se, volverse, turnar-se. Concurso, vos, 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 vos. Coro, 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 coro. Coro, 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 coro. Avergonzado, envergonhado. Avergonzado, envergonhado. Avergonzado, envergonhado. Avergonzado, envergonhado. Multitud Multidão Multitud Multidão Multitud Multidão Multitud Multidão Menos 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 centavo 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 abogado advogado abogado advogado abogado advogado pesado Comunicação Comunicação Sítio Web Local na rede Internet Sítio Web Local na rede Internet Sítio Web Local na rede Internet Sítio Web Sítio Web Envergonhado Multitude Multidão Multitude Multidão Menos 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 Centavo 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 Abogado 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 Pesado Penso Comunicação 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 Sitio web Local na rede internet Sitio web Local na rede internet Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho Portatil 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 Milla 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 Milha 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 Dieta 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 Milhão 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 Millão Excelente Teatro 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 Desaparecer 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 muitas das suas palavras Pintar Pintura Oficina Escritório Oficina Escritório Oficina Escritório cómic, quadrinho, cómic, quadrinho. portátil, 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 portátil. milla, 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 milla. dieta, 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 dieta. millón, millão, millón, millão. excelente, excelente, excelente. teatro. 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 desaparecer. 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 pintar. pintura. pintar. pintura. oficina. escritório. oficina. escritório. pocos. 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 tarjeta postal. tarjeta postal. tarjeta postal. tarjeta postal. cartão postal. experiencia. 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 sucio. Sujo, sucio, sujo, 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 ver, visão, ver, visão, ver, visão, marrom, castanho, marrón, castanho, marrón, castanho, marrón, castanho, mientras, enquanto, mientras, enquanto, mientras, enquanto, mientras, enquanto, lápiz, 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 Lápis Movimento 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 Ficção 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 FICCIÓN FICÇÃO POCOS 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 TARJETA POSTAL CARTÃO POSTAL TARJETA POSTAL CARTÃO POSTAL EXPERIENCIA 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 SUCIO SUJU 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 VER VISÃO VER VISÃO MARRÓN CASTANHO MARRÓN CASTANHO MIENTRAS ENCUENTO MIENTRAS ENCUENTO LÁPIZ 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 MOVIMIENTO 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 FICCIÓN 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 ESCOHER 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 REVISTA 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 CICLO 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 Biblioteca 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 Estação 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 Estação, Estação, Estação. Pianista, 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 Pianista. Subir. Formar. Formar. Porque causa. Porque causa. Porque causa. Porque causa. Porque causa. Porque causa. Ciclo. 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 Biblioteca. 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 Estación. 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 Pianista. 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 Subir. Subir. Subir Formar Formato Formar Formato Por quê? Causa Por quê? Causa Nube 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 Corriente Etoile Corriente Etoile Corriente Etoile Corriente Etoile Del Sur Sul Del Sur Sul Del Sur Sul Del sur Sul Habla Discurso Habla Discurso Habla Discurso Habla Discurso Aullido Uivo Aullido Uivo Aullido Uivo Aullido Uivo Avenida 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 Nacional 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 Objeto Palomitas de maiz Pipoca Palomitas de maiz Pipoca Clásico 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 Nube 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 Corriente Atual Corriente Atual Del Sur Sul Del Sur Sul Habla Discurso Aullido Uivo Aullido Avenida Avenida Nacional 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 Objeto 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 Palomitas de maiz Pipoca Palomitas de maiz Pipoca Clásico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Cita Compromisso Cita Compromisso Cita. Compromisso. Cita. Compromisso. Suelo. Chão. Suelo. Chão. Suelo. Chão. Especial. 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 Promedio. Media. Promedio. Media. Promedio. Media. temperatura 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 contaminar poluir-se contaminar poluir-se contaminar poluir-se contaminar poluir-se poluir-se, informe, relatório, informe, relatório, informe, relatório, informe, relatório, Gelo Pacífico Estudio Estudiam Estudio Estudio Cita Compromiso Cita Compromiso Suelo Chão Suelo Chão Especial 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 Promédio Média Promédio Média Temperatura 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 Contaminar Poluir-se Contaminar Poluir-se Informe Relatório Informe Relatório Gelo 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 Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Rápido 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 Lluvia Chuva Lluvia Chuva Chuva Lluvia Chuva Abaixo Abaixo Queimar Clima Clima Efecto 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 Nivel 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 Produce Producir Produce Produzir Produce Produzir Produce Produzir Baixo 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 Mon Lot derretir, fundição, derretir, fundição, rápido, 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 rápido Clima, 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 efecto, efeito, efecto, efeito, nivel, 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 Produce, produzir, produce, produzir, bajo, baixo, bajo, baixo, difícil, 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 a lo largo, ao longo A lo largo, ao longo, a lo largo, ao longo, billetera, cartera, billetera, cartera, billetera, cartera, huelga, grave, huelga, grave. Decidir, 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 decid Curso 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 Bote Barco Bote Barco Bote Barco Mar 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 Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido De madeira De madeira De madeira Difícil Difícil A lo largo A lo largo A lo largo Villepera Cartaira Villepera Cartaira Huelga Gref Huelga Gref Decidir 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 Curso 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 Bote Barco Bote Barco Mar 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 Dormido Adormecido Dormido Adormecido De madeira De madeira De madeira De madeira De madeira De madeira Lavabo Pia Lavabo Pia Lavabo Pia Lavabo Pia Pia Lavabo Pia Bucear Regulho Bucear Regulho Plata Prata Plata Plata Prata Plata Prata Vaso Vidro Vaso Vidro Vaso Vidro Vaso Vidro Energia 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 Ventilador 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 Fuente Hada Fada Quento Proprietário 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 Lavabo Bucear Mergulho Bucear Mergulho Plata Prata Plata Prata Vaso Vidro Vidro Energia 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 Ventilador 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 Fuente 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 Quinto Quanto 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 Canto Proprietario 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 Proprietário Suerte Sorte Suerte Suerte Sorte Suerte Sorte Fila Linha Fila Linha Fila Linha Fila Linha Celos Ciúns Celos Ciúns Celos Ciúns Celos Ciúns Norte 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 norte, 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 gris, cinzento, gris, cinzento, gris, cinzento, gris, cinzento, Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Cadena Cabaia Cadena Cabaia Cadena Cabaia Cadena Cabaia Acidente. Regreso. Retorna. Regreso. Enganhar. Suerte. Filha. Filha. Linha. Celos. Ciúmes. Celos. Ciúmes. Norte. 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 Gris. Cinzento. Gris. Cinzento. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Cadena. Cadeia. Cadena. Cadeia. Acidente. 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 Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Enganhar. Enganação. Enganhar. Enganação. Corte. Tribunal. Corte. Corte. Tribunal. Corte. Tribunal. Mente. 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 Mente Descubrir Explique Explique Científico Científico Experimentar 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 propósito 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 algum lado algum lugar algum lado algum lugar algum lado algum lugar cisne sisne mojado 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 molhado Mojado 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 Corte Tribunal Corte Tribunal Mente 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 Descobrir 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 Explique Explicar Explique Explicar Científico 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 Experimentar 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 Propósito 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 Algún lado Algún lugar Algún lado Algún lugar cisne mojado ladrão e ladrão Ladrão. Juiz. Lástima. Pena. Lástima. Pena. Lástima. Pena. Hornear. Assar. Hornear. Assar. Hornear. Assar. Hornear. Assar. Fresco. 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 Fresco Continuar Continuar Repentino De repente De repente Respirar 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 Asesorar Aconselhar Asesorar 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 Sábio Sensato Ladrão Juez Juiz Lástima Pena Hornear Hornear Fresco Fresco Continuar 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 Repentino De repente Repentino De repente Respirar 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 Asesorar Aconselhar Asesorar Aconselhar Sábio Sensato Sábio Sensato Acuñar Acuñar Mueva Acuñar Mueva Acuñar Mueva Compañera Compañera de clases 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 Senhor Canguro Canguro Já Via Através da Via Através da Via Através da Via Através da Techo Cobertura Techo Cobertura Techo Cobertura Techo Cobertura Codicioso Ávido Cobertura 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 título, 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 sempre, 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 acuñar, mueva, acuñar, mueva, Companheira de clases Senhor Canguru Via Através da Techo Cobertura Codicioso Ávido Título 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 Corredor, pasillo, corredor, miembro, 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 miembro. Panaderia, pavaria, sabedoria, 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 sabedoria. sabedoria calma 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 nervioso pared Pared Brillante Brilhante Paciente Café 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 Pasillo Corredor Pasillo Corredor Miembro 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 Panaderia Padaria 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 Sabedoria 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 Calma 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 Nervioso Nervoso Nervioso Nervoso 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 Pared 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 Perí-o Brillante 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 Paciente 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 Parecer 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 Parecer, parece, parece, prisão, 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 Taxe Tarifa Taxe Tarifa Taxe Cruzar Cruz Cruzar Cruz Cruzar Cruz Cruzar Cruz Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Apreciar 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 Pato 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 Pistola Arme de fogo Bandeira Opinião Parecer 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 Prisión Prisão Prisión Prisão Tarifa Taxa Tarifa Taxa Cruz 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 Hecho Facto Hecho Facto Apreciar 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 Bandeira Bandeira Opinião Opinião Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Ciertamente Certamente Ciertamente Certamente Ciertamente Ciertamente Certamente Ciertamente Certamente Escotilla Chocar Escotilla Chocar escotilla chocar escotilla chocar alcalde prefeito alcalde prefeito alcalde prefeito alcalde prefeito campana sino campana sino campana sino campana sino mimar estragar mimar estragar mimar estragar mimar estragar ganhar ganhar ganar 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 cortina 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 Futebol Con rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Ciertamente Certamente. Ciertamente. Certamente. Escotilla. Chocar. Escotilla. Chocar. Alcalde. Prefeito. Alcalde. Prefeito. Campana. Sino. Campana. Sino. Mimar. Estragar. Mimar. Estragar. Ganar. Ganhar. 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 Además. Além de. Além de. Cortina. 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 Futebol. 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 Tchau.